Luís, boa tarde, bem-vindo. Temos mais uma semana, de resto do ano tem sido muito turbulento, esta semana arranca, no caso português, também com mais turbulência e por isso é interessante olhar para um índice que mede precisamente a volatilidade, o VIX do S&P 500 e também o Vistox que mede a volatilidade, o S&P 50. Exato. O Vistox por uma razão. Nós quando mencionámos aqui que o mesmo se encontrava dentro de uma tendência de alta, isto ainda no mês de dezembro do ano passado e que quando houvesse alívios isto não representaria nada mais do que oportunidades para futuras subidas, o que anteveríamos daí correções nos mercados financeiros, nas principais praças mundiais, inclusivamente fui alvo de um comentário, portanto, de alguém que verificou isso, de que disse quando o VIX novamente em máximos, pois que era uma oportunidade para sortar esta opção ou este contrato de futuro. Lá está, ir contra a tendência não é propriamente a melhor estratégia, principalmente pensando no médio prazo e a prova disso é que o mesmo superou a dita barreira dos 27, depara-se agora com uma barreira dos 33,05, estou a falar da volatilidade sobre o Eurostock 50 na Europa e a superar esta com projeções a 36,40. No que respeita ao índice VIX, que replica, digamos assim, a volatilidade no Standard Push 500, no SP500, o mesmo também se encontra numa tendência de alta, a um que eu tenho aqui colocado em gráfico de 15 minutos para melhor isso se perceber, também para se perceber que os suportes de curto prazo estão no nível de 26, depois se aumenta o nível de 24 e só a perfuração ou perda do nível 23 para o índice VIX de volatilidade é que implica então um maior alívio para os mercados, digamos assim, e quando digo alívio é para uns mercados que estão a descer, representa subir, aliviar parte dessas grandes descidas a que os membros têm sido sujeitos. Até lá, estes pontos de apoio de 26 e de 24 não vão mais do que representar oportunidades para os investidores, eu vou-lhes até chamar a estes especuladores, para os especuladores, entrarem no mercado a continuar a acreditar nas desvalorizações, porque existem produtos que assim o permitem. Quando é que isso vai acontecer? Pois poderá ser para breve, poderá ser inclusivamente amanhã vencendo este contrato futuro, poderá ser já a partir da quarta-feira e uma vez que hoje, sendo feriado nos Estados Unidos, costuma-se dizer patrão fora dia santo na casa, então não vamos fazer muito caso aos movimentos que possam existir e vamos esperar para o dia de amanhã. E por exemplo, olhando inclusivamente para o VIX, comparando-o com outros índices, aquilo que constatamos é que o mesmo supera em termos de volatilidade os níveis apresentados no ano de 2015, mas analisando o mesmo, comparando com o SP500, temos aqui um sinal técnico bastante importante, é que o SP500 se encontra justamente naquele ponto de apoio que correspondeu praticamente àqueles mínimos que nós verificámos em agosto, mas o índice VIX de volatilidade não se encontra nesses níveis elevados que nós verificámos também em agosto. Isto quer dizer que não há assim tanto medo, tanto receio ou tanto nervosismo nestas quedas e que estão as mesmas a ser consideradas normais. Portanto, poderemos estar próximos de uma grande ou de uma forte recuperação. Quando eu digo forte recuperação, não digo entrada em tendência novamente de alta, digo uma recuperação que isto irá, na minha opinião, para os mercados continuarem a cair. E porquê que os mercados não estão, ou esta volatilidade não é assim tão extrema? Eu trago inclusivamente um dado, trago aqui um dado para que as pessoas melhor percebam, um PDF onde as pessoas poderão perceber como é que se processa isto de centrar nos CALLs e nos PUDs sobre as opções e sobre os contratos futuros. E nós verificamos que desde que abriu na sexta-feira, por dar um exemplo da sexta-feira, o mercado de opções e futuros, tanto sobre o VIX como sobre o SP500, nós verificamos que logo às 9 da manhã há mais contratos PUD abertos do que contratos CALL. Quer isto dizer, não há investidores a desfazerem-se das posições de longo prazo. Há sim investidores a colocarem-se em opções PUD que é a entrar na descida e na desvalorização dos mercados financeiros. Às 9h30 idem aspas, às 10h da manhã idem aspas e por aí fora. E depois vamos pescar esse resumo todo e chegamos ao fim à conclusão de que de facto os investidores entraram posicionados digamos que em baixa, quer seja no VIX, quer seja no SP500, quer seja no DAX, ou seja, ao longo da semana houve bem mais contratos negociados PUD do que CALL. E essa é a razão para qual também a volatilidade não é extrema como foi em agosto, porque eles estão confortavelmente posicionados nas descidas dos mercados, nas subidas, digamos assim, destes índices de volatilidade. E onde é que se vê isto também? Portanto, é inclusivamente no rácio PUD que nós já aqui falámos. Antes de mais temos o índice VIX com o indicador de momento, que é conhecido como MACD, a ultrapassar a linha zero, o que atribui aqui uma predisposição de alta a este índice, a este indicador. E portanto, neste caso, o rácio PUD-CAL, que é, portanto, aquilo que dá origem ao VIX, a compra de opções PUD sobre o standar PUS500, que já se encontra em níveis extremos, níveis muito próximos, que quando já todo o mundo fala de que isto realmente vai cair, é quando o mercado realmente depois vai encetar alguma recuperação. Muito bem. Olhando para índices, temos os futuros do Russell 2000. Porquê? Os futuros do Russell 2000 porque o Russell 2000 foi aquele índice, a parte de ser um que nós não anunciámos, ultimamente foi um que temos vindo a anunciar desde há muito tempo, esta parte há mais de dois anos, que falamos nisto que os índices devem confirmar entre si. E inclusivamente no suporte, na perda de suportes ou na superação de resistências o devem fazer. Alertávamos quando as subidas se davam nos mercados americanos que as resistências se superavam nos outros índices, menos no Russell 2000. E o Russell 2000 ameaça aqui a média móvel dos 200 períodos, consequentemente perde já com alguma distância aquele que foi os mínimos de agosto de 2015 e inclusivamente fecha a passada semana por baixo do nível dos mínimos de 2014, a ameaçar a média móvel dos 200 períodos. Poderá isto querer estar a antecipar, de que os mercados quererão de facto continuar a desvalorizar, seguindo a tese daquilo que tenho vindo a defender desde o início, que teremos um trimestre ou talvez um semestre de baixa. Portanto, no que respeita ao Russell, é isso que tenho a dizer, uma vez que todos os índices mundiais têm continuado a desvalorizar cada vez mais e conforme vimos a passada semana, a nível mundial, onde já temos o standar para os 500 a perder mais do que aquilo que, portanto, perdeu, inclusivamente ao longo de um ano só, perdeu nestas primeiras duas semanas. Portanto, este índice Russell é a ter em linha de conta. Muito bem, Luís, estamos a sensivelmente dois minutos do fim. Parece-me, não sei se queres fazer outra seleção. Eu sugeria as matérias-primas, o petróleo, porque se tem falado muito e também era importante para os telespectadores perceberem o que é que diz a análise técnica, sendo que os outros temas poderemos analisar também na próxima semana, de forma mais alargada. Exatamente. Então, eu vou novamente repetir uma coisa que está no esquecimento de muita gente. Quem segue o petróleo para saber se o mesmo está já em mínimos ou em máximos ou em suportes ou em resistências, seguir o par de moedas, o SDK. Existiu sempre essa correlação. Quando nós falámos que o mesmo estava em 1.05, havia o perigo de ir a 1.15, a 1.28 e esse facto deu-se e a verdade é que essas matérias-primas continuaram a desvalorizar. Ele continua em recuperações e isto quer dizer que as matérias-primas tecnicamente continuarão a desvalorizar. Procurar mínimos para se posicionar em alta não o deverão fazer nunca na vida, na minha opinião. Existem projeções no crudo a 22.11 e a 20.28, são tudo projeções técnicas simplesmente, como é óbvio, e no caso do brand, projeções a 25.01 e a 19.92. Terem em linha de conta que muitos brokers, e eu devo fazer esta chamada de atenção, fornecem os contratos de surs só de mês a mês, quando um vence é quando fornecem o outro, e entrar a pensar no médio prazo é incoerente sem haver um sinal de volta dado no gráfico. É preferível entrar mais tarde o último cêntimo que o leve outro. Esta é a política que se deve adotar e é o meu conselho. Muito bem, Luís, e para a próxima semana faremos então uma análise mais alargada. Já sabe, pode enviar as suas questões para o e-mail fecho de contas arrobaeconómico.pt